5 curiosidades sobre o grande meio-campista Fernando Redondo. A primeira, ele começou a carreira no Argentino Júnior, mesmo time do Maradona, Riquelme, Sorim. Outro também, curiosidade, recebeu o apelido de El Príncipe pela torcida do Real pelo seu futebol clássico e vistoso. Não jogou a Copa de 98 porque recusou-se a parar o cabelo a pedido do técnico Passarela. Que maluco, hein? E a quarta curiosidade, foi o melhor jogador da Europa pela UEFA na temporada 99-2000 e eleito pela torcida do Real Madrid também. E para terminar, está na seleção de todos os tempos do Real Madrid feita pela torcida. E aí, você lembrava dessas curiosidades do grande meio-campista Fernando Redondo? Deixe aí nos comentários outras sugestões de pauta e não se esquece de se inscrever ao canal, hein? Valeu, tamo junto!